O que é ser mulher pra você? A gente foi à procura de uma pessoa que tem uma história incrível pra contar pra gente. Então, vamos conferir um pouco de ser mãe, trabalhadora, batalhadora, que representa muitas de nós. Elaine Marques da Silva, que vai contar um pouco sobre a sua trajetória e pra ela, o que é ser mulher. Elaine, bem-vinda à Lagoa TV. Obrigada pelo convite, estou muito grata por estar aqui com vocês. E, bom, a minha trajetória é assim, né? Eu fui mãe com 17 anos, meu primeiro filho, então começou cedo, né? Agora eu estou com 34 anos, tenho seis filhos, trabalho de dia na Câmara dos Veradores, de noite eu tenho um bar de lanche, trabalho sábado e domingo. E é uma honra, assim, estar sendo homenageada, porque eu sei o que é pra gente ser mulher e trabalhar sozinha pra conquistar o que tem, né? E qual que foi a tua maior dificuldade, desde que você engravidou, teve o seu primeiro filho, foi aceito pela família, esse teu momento maternal? Como é que foi isso? Sim, a minha família sempre me apoiou, né? O momento mais difícil, quando eu tive o terceiro filho, que, então, eu já estava separada do meu primeiro marido, que acabou falecendo, e a família dele não aceitou. E eu tive que assumir ele sozinha, né? E a minha avó, que faz um mês que perdi, assumiu ele junto comigo. Então, essa foi a parte mais difícil da minha vida, né? Tipo, eu criei os três praticamente sozinha. Agora eu sou casada de volta, faz sete anos, tem outro companheiro que é muito legal. Então, agora a minha família, eu, ele e os meus seus filhos. E você sentiu, ou ainda sente, de uma certa forma, preconceito da sociedade, da comunidade, por você ter passado por tudo isso que você passou, de ter que criar por um bom tempo os seus filhos, só você e a sua avó. Como é que você se sentia perante a comunidade? Como é que o pessoal te tratava? Até hoje, tem bastante pessoas que chegam e dizem, nossa, seis filhos. Seis, seis filhos. Ou por ser morena, muitas vezes, criticada. Eu fui criticada porque ninguém acredita que hoje eu tenho meu bar, sabe? E as pessoas te olham assim, é o meu jeito do dia a dia é esse, aqui em casa, em qualquer lugar. Eu sou uma pessoa simples e vou continuar sendo sempre. E as pessoas me olham e dizem, não acreditam. Por, sei lá, por eu ser morena, ou por ter toda a quantidade de filhos, que nem é uma apavorante, seis filhos. Mas, graças a Deus, todos encaminhados. E quando você passou por essas dificuldades, Elaine, qual a primeira coisa que te vinha à cabeça? Muitas vezes eu pensei em desistir, sabe? Várias vezes, assim, eu pensava assim, eu não vou conseguir. E quando eu fiquei sozinha mesmo com eles, foi muito difícil. Daí eu acabei ainda perdendo a minha casa, sete anos atrás. Queimou, nós ficamos sem nada. Aí foi quando eu recomecei a vida junto com esse companheiro que eu estou até hoje, né? Ele me ajudou muito, muito. Mas eu sei que, olha, é difícil. Mas agora eu aprendi que não, que tudo é possível quando a gente quer, tudo é possível. E no que você se agarra quando esses pensamentos vêm assim? Em Deus, né? Deus é a única pessoa que, único que pode ajudar, né? E como é que é a tua rotina? Você falou que trabalha de dia na Câmara de Vereadores, de noite tem o teu bar. Que horas que tu acorda para começar e que horas tu termina? Eu acordo e eu tenho gêmeas pequenas. Aí vai a função de trocar elas, arrumar, ajeitar. Aí eu levanto, tomo um chimarrão, venho para o serviço. Venho para a câmera. Volto ao meio-dia, banho neles, arrumo o colégio, levo para o colégio e volto para a câmera. Cinco e meia, chego em casa até às seis e eu tomo um chimarrão. Abro o bar e aí vou até dez, onze horas, meia-noite, dependendo do que rende, eu estou lá. Entro para o dreno, daí o horário de eu dormir geralmente é meia-noite, uma hora. E os teus filhos entendem essa tua rotina, o teu companheiro? Sim, eles me ajudam muito, sabe? O meu filho mais velho tem dezesseis anos, ele estuda o dia inteiro no agrícola. E ele me ajuda pareio, de noite. E a minha menina, a mais velha também. Ela e o meu companheiro faziam o almoço, limpam a casa. Então, para mim, já é uma ajuda e tanto, né? Eles ajeitando a casa, daí eu fico com a roupa e o meu serviço. Daí, tá tranquilo. E o que é ser mulher para você? Olha, eu, meu pensamento, eu sou, tenho muito orgulho de mim. E deveriam todas ter orgulho. Porque quem passou o que eu passei, e estou aqui, que nem de, né? Firme e forte, que nem a gente diz. Olha, ser mulher, você pode tudo. Basta você querer correr atrás. Você não depende de homem, você não depende. Basta você querer as coisas. Eu, graças a Deus, eu me sinto hoje, tenho orgulho da pessoa que eu sou. Sabe? Porque eu passei por várias que, olha, eu hoje paro e penso assim, eu sou a tal. E é sim. E a Helene ainda tem algum sonho que quer realizar? Tenho, tenho vários sonhos. É que eu disse, eu sou casada, eu tenho a minha casa, o meu carro. Mas eu tenho um sonho de ter outra casa em nome dos meus filhos. E eu estou lutando para isso. E estou quase conseguindo. Boas energias e boas vibrações. Deixa um recadinho aí para toda mulherada. Para homenageá-las também, né? Olha, eu acho que nós, mulheres, devemos todas, todas, lutar por o que queremos. Sem depender de homens, sem depender de opinião de ninguém. Faça o que você quer fazer. Eu acho que é isso. A gente está querendo, pode tudo. Com certeza. Com certeza. Obrigado.